deve lançar praticamente toda a família ao Senado. Ele, no evento do fim de semana, já disse que é importante conquistar o máximo possível de cadeiras para avançar contra o STF, né, Mônica? Exatamente, Megali. A gente depois vai aprofundar esse tema porque eu estou em cima desses números aí. Já tem planilha, já tem tudo. Mas o que a gente tem neste momento é o presidente Bolsonaro e o PL lançando praticamente toda a família do presidente da República para o Senado. Você veja, vai ser bem nos estados onde o bolsonarismo é forte, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e tá pintando Carlos Bolsonaro por Santa Catarina ou Mato Grosso. Vou explicar melhor aqui. Vamos ver caso por caso, Megali. O filho mais velho do ex-presidente, o 01, Flávio Bolsonaro, vai completar oito anos de mandato em 2026. Ele já é senador, mas ele vai concorrer à reeleição pelo Rio de Janeiro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai concorrer ao cargo pelo Distrito Federal, né? O Bolsonaro pode apoiar ainda no Distrito Federal o governador Ibanez Rocha, porque ele não pode concorrer à reeleição. Então, ele deve sair ao Senado, já anunciou que sairá ao Senado. Essa seria a chapa bolsonarista. Então, Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, Distrito Federal, Michele Bolsonaro. A Michele já foi, Megali ainda fica nessa coisa de ser ou não candidata a presidente da República, mas a decisão até agora é que ela vá mesmo para o Senado, concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. São Paulo, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho 03 do presidente Bolsonaro, concorrendo aqui já, vaga reservada para ele concorrer ao Senado por São Paulo. E está pintando aí Carlos Bolsonaro. Eu conversei com uma liderança política importante, que tem amplo acesso ao ex-presidente, que disse o seguinte, apareceu essa ideia, já está sendo conversada. Carlos Bolsonaro é vereador pelo Rio de Janeiro, vai concorrer para deputado federal, para a Câmara dos Deputados, já era decisão, mas já se fala nele concorrendo para o Senado, para não disputar votos com o próprio irmão, com o Flávio Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, ele mudaria o domicílio eleitoral, ou para Santa Catarina, ou para o Mato Grosso. Lembrando, me disse essa liderança, que daí ele ganha sem sair de casa, porque em Santa Catarina o Bolsonaro teve 70% dos votos em 2022, já presidente da República. No Mato Grosso o Bolsonaro teve 65% dos votos. Então seria uma eleição fácil, né, lançar o filho do presidente para concorrer por esses estados. Então é isso que está sendo conversado. Carlos Bolsonaro ainda não uma definição, por enquanto candidato a deputado federal, mas já se começa a conversar no PL, em outros partidos aliados, sobre essa possibilidade, Megali. Então a gente vê aí, você imagina o Senado com quatro familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, sólidos para mandatos de oito anos, além de todos os aliados que eles pretendem eleger, Megali. Bom, aí escolheria-se o filho, eu vou ser bem generoso aqui, tá? O filho com menos fluência política e menos experiência em palanques, nunca teve que participar de um debate, por exemplo, não está acostumado a fazer muitas palestras, que é o Carlos Bolsonaro, num estado em que a vitória seria uma barbada praticamente. Bom, e o Jair Renan não entra nessa, Mônica? O Jair Renan está lá em Santa Catarina, em Balneário, parece que é candidato também, mas para o Senado está mocinho ainda, né? Eu acho que ele não tem nem idade. Eu acho que para ser... Não quero falar besteira, vamos pesquisar aqui. Peraí, idade mínima Senado. É, eu acho que tem que ter 35 anos, eu acho. Pode ser. Precisa confirmar. Acho que 30, mas enfim. Com quantos anos está o Jair Renan? Ele tem 25, eu acho. É, menino não é, né? O Carlos Bolsonaro foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 17 anos, mas aí é vereador. O Senado é 30 anos, 30 anos. O Jair Renan está com 26. É. 30 anos no Senado. Ah não, mas peraí. É uma PEC que está tramitando que diminui de 35 para 30, tá? Lembrando que Senado e senilidade... A minha memória era 35, a minha memória era 35. A Câmara dos Deputados é diferente, né? Tanto que você tem deputado como o Nícolas Ferreira, que sei lá quantos anos tem, é bem novo, e está lá representando a população de Minas Gerais. Mas o Senado tem algumas regras, né? Então acho que o Jair Renan ainda não, Megalho, mas daqui a quatro anos, tá? Passa rápido. E se passar essa PEC, né? Pois é. É, é uma várzea, né? Você vai aí ocupando estados como se fosse um tabuleiro de war, mas não é só a família Bolsonaro que tem feito isso, né? O que não falta é gente que vai se elegendo senador por estados com os quais não tem familiaridade nenhuma. Governador, senador... E nem é a primeira família a ir para a política, né? A família do ex-presidente José Sarney também toda foi para a política, né? Praticamente toda. Não, praticamente toda não. Dois filhos, né? Mas é que o Bolsonaro chama mais atenção porque eles são muito aguerridos, vamos dizer assim, né? O Megali. E seriam quatro integrantes da família no Senado. Não é pouca coisa. Muita demonstração de força, em primeiro lugar, né? Eleitoral. E eu acho que seria um primeiro caso, assim, né? De uma família toda dentro do Senado, do mesmo ambiente, né? Lembrando que há problemas de relacionamento, inclusive, na família, né? Mas ninguém é obrigado a conviver com ninguém. O Senado, especialmente, é a casa em que vários adversários se cruzam por lá. Você sabe, ô Megali, posso contar uma historinha? Tem tempo? Tem, hoje é feriado, Mônica, fica à vontade. É, o Sarney presidia o Senado. O Sarney presidia o Senado. E eles tinham um grande adversário político no Maranhão. Mas adversário mesmo, daqueles de xingar, de ir pra cima mesmo. Que era o Epitácio Cafeteira. E o Cafeteira me contou uma vez, ele falou, olha, o Sarney odeia marrom. O Sarney é muito supersticioso. E ele odeia a cor marrom. Então, eu boto um terno marrom e fico passando de um lado pro outro, bem na frente dele. Pra ele ficar. Mas ele é, nesse nível, Roberto Carlos mesmo, de não conseguir ver a cor? Eu não sei como ele tá hoje, né? Mas o Sarney tem uma série... Bom, me disse o Cafeteira. Eu não sei nem se é verdade, né? Eu nunca perguntei pro Sarney. Mas eu publiquei essa matéria, essa entrevista. Eu não sei se foi na revista Veja, quando eu trabalhava lá, ou mesmo já na Folha de São Paulo. E ele nunca foi desmentido, né? E ele ficava... Ele ficava passeando de marrom lá pra... Ele foi governador do Maranhão. Eles eram adversários muito, muito, durante muito tempo. E ele falou, gente, então nada impede, né? Que se você tem algum problema familiar aí, se conviva no Senado. Porque cada um vai ter seu gabinete, cada um vai ter sua equipe, cada um vai ter a sua... E se unem em torno do interesse do patriarca, né? Do Jair Bolsonaro. Formando ali uma muralha, né? Assim, porque não seriam os quatro, né? São muitos aliados. Agora, tudo isso vai depender de muita coisa, né, Megali? De quem vai se eleger em 2026. Tem muita água pra correr. Mas as candidaturas ao Senado são consideradas, pelo menos as três primeiras que eu falei aqui. Certeza e com eleição... Possibilidade de eleição muito grande, né? É, Bolsonaro sempre teve essa lógica de ocupação de território por meio de familiares, né? Não é novidade. Começou com a esposa na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Quando separou-se da esposa, colocou o filho do casal, que era o Carlos Bolsonaro. Quando os dois filhos entraram pra política, um ocupou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o outro, a Câmara dos Deputados de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro, que se eu colocar aqui no Morumbi, ele não sabe chegar em Santana. Então, sempre houve essa ocupação que pode ser conferida, né, pela lógica que tem, no livro da Juliana Dalpiva, que é o Segredo do Jair. Aliás, é um livro muitíssimo revelador. E conta ali como é que funcionava essa lógica na cabeça do Bolsonaro de conseguir o máximo possível de verba de gabinete de várias casas espalhadas pelo Brasil. Agora, a estratégia é outra. Agora, é a ocupação da mesma casa por vários estados, né? O que é legítimo, né? Isso tá dentro daquilo que ele chama lá de... Dentro das quatro linhas. Quatro linhas da Constituição. Então, cada um se candidata, o que bem entender, né? E o Megali, o Jair Renan Bolsonaro anunciou a sua filiação ao PL e fez um comunicado dizendo que é pré-candidato a vereador para o Balneário Camboriú. Então, se você olhar aí quantos votos teve o Bolsonaro lá, você vê qual vai ser a dificuldade do Jair Renan para se eleger o eleador para o Balneário. E aí, vai ser o primeiro passo, obviamente. Ele vai seguir o passo dos irmãos, né? Não, tá faltando o Jair Renan na política, né? A contribuição que ele deu para a sociedade agora vai contribuir, de fato, para o Balneário Camboriú. Mônica! Só para dar as informações certinhas das idades, pode ser, gente? Rapidinho, ó. 35 anos, como dizia a Mônica, para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou prefeito. E 18 anos para vereador. Jair Renan tem 26 anos, Flávio Bolsonaro 43, Carlos Bolsonaro 41. O Eduardo, eu não sei, mas o Eduardo é o zero... Ah, sei lá. Mônica, bom trabalho para você. Até amanhã.